Bem-vindos ao Jurassic Park. Fala galera, estamos aqui no Jurassic Evolution, ou melhor, no Jurassic Park, porque eu quero mostrar aqui para vocês um mapa incrível, incrível mesmo porque ele basicamente recria o Parque dos Dinossauros, o original, pelo menos a ideia que o Raymond queria que fosse o seu parque antes dele ser destruído, infelizmente, e nós temos aqui basicamente esse sonho sendo realizado, claro que com algumas modificações, mas basicamente é essa a essência mesmo. Vocês podem ver já aqui, eu vou mostrar todo o parque, claro, mas vamos por partes até para entender um pouquinho como é que foi feito o design aqui, então nós já temos os hotéis nessa parte aqui da entrada do parque, junto também com uma praça de alimentação, mais à frente aqui nós temos aonde os turistas podem entrar e sair do outro lado, é quase que um mini passeio mesmo para chegar ali do outro lado, e aqui nós temos a famosa entrada entrada do Jurassic Park, olha que épico aqui ó, o pessoal passa por aqui e aqui nós temos já o segredinho, ele será dividido em duas partes, ao qual nós temos os aquáticos e os répteis voadores deste lado e também nós temos alguns Dimetrodons aqui ó, olha que interessante, e do outro lado nós temos a famosa trilha que aparece até no filme, aqui tá passando até os carrinhos, saca só, aqui é a entrada do Jurassic Park, daqui a pouquinho a gente vai até entrar em um destes veículos e dar um mini passeio e opa, parece que a gente teve aqui já um ato violento hein, o Stegossauro cruzou na frente quase de uma rabada, tá passando também alguns saurópodes aqui, aqui basicamente seria aquela parte aonde nós temos o Triceratops, só que com alguns outros dinossauros adicionados, e depois mais para frente nós temos a grade dos Dilophosaurus, aqui estão eles aliás, tem um aqui que tá brigando até, caraca, e dessa vez dá pra enxergar pelo menos né, E obviamente nós temos, chegando aqui mais adiante, depois de passar pelo Sucumimos, nós temos o Tiranossauro Rex, ao qual nós temos vários Tiranossauros Rex aqui, não é só um até, vocês podem ver que temos três ao todo, junto com a Rex, que deve ser uma dessas aqui, não sei qual, Olha só, tá devorando aqui, o que é bem interessante porque ao invés deles colocarem um fosso, eles colocaram um laguinho aqui ó, tá menos seguro no caso, não que o parque em si fosse completamente seguro né, porque a gente viu o que aconteceu com ele, mas eu acho que aqui tá mais perigoso no caso, Enfim, nós temos já uma trilha que vai indo até onde os Carnotauros ficam, que é aqui, e depois nós temos um passeio eletrizante, em meio a vários Sauropodes e outros herbívoros, que é aqui nessa parte, olha que legal, tem Triceratops também, eita nossa, quase pegou no veículo aqui ó, Tem alguns Galimimos, temos Brachiosauros, entre outros dinossauros como Parasaurolophus, Anquilosauros também, e é bem legal, temos até Coritossauros aqui, olha só, que bacana, e depois a gente finaliza né, chegando aqui já, se eu não me engano aqui, é a jaula dos Velociraptores, eu sabia que tava esquecendo de algo, e temos aqui né, aqueles raptores sinistros, do Jurassic Park 1, E aí nós chegamos na parte final, que é novamente aqui né, na entrada do tour, e passamos pelos Composagnatos também que tão aqui, mas não dá pra enxergar porque eles são minúsculos, então vamos lá né, já aproveitar, que tá chegando aqui, e vamos pilotar, não, acho que fazer o passeio mesmo, E estamos já chegando na entrada do Jurassic Park, na entrada no portão principal, o icônico portão do Jurassic Park, Já temos ali um Stegossauro, temos também alguns Driossauros, mais ali na frente alguns Saurópodes, Camarasauros, Eu acho que aqui do lado tinha um, só que ele foi embora, o ruim é que tá meio embaçado aqui, eu acho que eles deveriam limpar um pouco né, Poderia tá passando um videozinho também né, mas os caras quiseram economizar aqui, dessa vez pouparam despesas, Olha, dá pra enxergar o helicóptero passando ali ó, e tem um Camarasauro aqui do lado, olha que legal, muito irado, E eu esqueci de avisar, mas a gente tem que ficar atento, porque eles podem atacar os veículos, então não é completamente seguro esse passeio aqui, Eu acho que eu nem deveria tá falando isso pra ti né, mas eu acho que não se importam, tô gostando ó, tá bem feliz, Olha só aqui, tá passando um Dilophosaurus, cruzou, caraca, tem mais um ali ó, dois na verdade, foram pra lá, eita, Vamos ficar observando aqui ao redor ainda, pelo menos deu pra enxergar os Dilophosaurus, já tá valendo, Vamos ficar passando de veículo em veículo, assim a gente facilita aqui o tour, já estamos até na ala dos Tiranossauros Rex aqui, Ó, tão ali do lado, o pessoal tá observando, opa, começaram uma briga ali anquilossauros pelo visto, Caraca, olha só o que que tá passando aqui na nossa frente, uma manada de Brachiosauros, Cruzaram pra lá agora, tão indo não sei pra onde, o outro cruzou correndo aqui, foram pro meio do mato, Eita, irado ó, eletrizante já, ó, o Tiranossauros chegando perto, ih rapaz, daqui a pouco ele bate a cabeça na cerca, Já deu um grito ó, e passa pro outro lado, e olha só, ele tá acompanhando aqui o carro, ou ela no caso, Passou pra lá agora, caraca, irado, muito maneiro, ó, já foi, vamos indo agora para o outro lado, Mas aqui, basicamente, é o passeio menor, é só pro pessoal chegar aqui do outro lado mesmo, Na verdade, as atrações, elas ficam aqui ó, eita, nossa, o cara, o cara passou atropelando geral, velho, Olha ali, que isso, loucaço, velho, tá bom né, enfim, aí nós chegamos aqui na parte do aviário, Ao qual os voadores estão aqui dentro, se divertindo, voando pra lá e pra cá, E aqui do outro lado, ficam os aquáticos, nós temos até aqui ó, aonde o Mosasauro pesca, né, o seu tubarão branco, Tá ali ó, pra se alimentar, e dá pra enxergar ainda, da praça da alimentação até, eu acho, Realmente, dá pra ver daqui ó, opa, o que que houve, o Carnotauro fugiu, velho, Na verdade ainda não fugiu, mas quebrou aqui, caraca, já tivemos o pequeno incidente aqui ó, O começo dos incidentes, que irão destruir o parque também do Jurassic aqui, o Jurassic Park, caraca, Os parques estão fadados a serem destruídos, Ah, ó, puxa, é assim que começa, mas depois só tem correria, e gritaria, E tá correndo atrás dos veículos, nossa, tá atrás aqui ó, o desespero, ih, vai atacar, Ih rapaz, eu acho que um Carnotauro vai atacar aqui um veículo, ele tá bem no meio na verdade, Os outros ali atrás, já vão chegar, ah não, o cara sentou, nos trilhos, velho, Do nada, porque sim, nem se importa, tá ali parado, e nós temos também aqui ó, Ô rapaz, chegou aqui um Dilofossauro, e o cara tá bem na entrada do parque, Olha só, situação de pânico aqui, o Carnotauro, se ele se virar, ele vai dar uma cabeçada monstra, Vamos ver, deu um grito, será que ele vai derrubar o veículo aqui? Ó, o pessoal tá feliz pelo menos, tá gostando do passeio, Foi embora ó, maravilha, tá, o veículo de trás, tá tranquilo, ó, sem problemas, Olha só o Carnotauro chegando, nossa, passou do lado, cruzou, Ó, pelo menos não tá atacando os veículos, já é um grande progresso, Nossa, peraí, 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 que eu acho que ele vai sair daqui, É, ele vai sair daqui do meio do mato, Ó o Tiranossauro Rex aqui ó, Ô louco, velho, nossa, Deu uma pancada, foge, foge, Caraca, do nada ele apareceu e deu uma pancada, É a mulher mó feliz ainda, Incrível! Vamos ver aqui, será que dá pra enxergar o Tiranossauro? Caraca, o maluco fugiu mesmo, É isso aí, tá nem aí, Vamos dar uma olhadinha aqui por cima, Tá, tem outro Tiranossauro Rex ali, Agora escaparam todos, né? Eu vou contar um segredo pra vocês, Foi eu que abri aqui a jaula deles, E agora o Tiranossauro Rex tá aqui na frente, E atrás tem outro, Nossa, vai pegar, Não, Caraca, velho, Passou, Beleza, Vamos ver daqui ó, Dá pra ver os dois Tiranossauros, Ô louco, Ó, foi atrás, Nossa, acho que vai acertar esse veículo, Será? Vamos ver, Não, só deu um grito, Deixou por isso mesmo, Mas tem esses aqui ó, Vai chegar na frente, Vai bater, Ó, cruzou, Beleza, Nossa, voou ali, Muito bom, É, e é isso aí então, Mas bom galera, Eu queria mostrar pra vocês, Então aqui o Jurassic Park, Eu espero que vocês tenham gostado, Se divertido, Não se esqueça aí, De deixar o seu likezão, E claro, Ativar o sininho, Para receber as notificações, Dos próximos vídeos, Muito obrigado a todos, Realmente, E eu espero que vocês tenham gostado, Então, Valeu a todos, Até mais, E tchau, Fui, E agora vamos a toda velocidade, Vou passar na frente aqui ó, Quem disse que o carro precisa seguir o trilho, Não fui, Opa, Atrapalhou aqui, Eu tava querendo passar, Vamos aqui, A toda velocidade, E é isso aí né, Botar um pouco de adrenalina, A mais aqui, Para os nossos visitantes, Então é isso, Valeu, Fuuuui, Nossa, Cheguei aqui no meio de uma batalha, Acho que aqui tá bom ó, Todo mundo vai gostar, Passei no meio, Tomei uma rabada, Nossa, Caraca, Final eletrizante aqui, Valeu, Falou, Vou embora agora, Tomei um pouco de 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 um pouco Tchau, tchau.